Quando você conquistou a Miros, o Maurício? O Maurício, eu sei, eu falei, esse cara sou eu. Passou demorado demais. Mas sabe o que? A gente brinca muito, mas com a Lulu foi muito diferente. Porque quem conhece a Luciana de perto sabe que ela não tem esse negócio do glamour com ela, ela é muito simples. Então, quando eu conheci a Luciana, a gente estava mesmo preocupado muito com as coisas de Deus mesmo. Não é um jargão não, gente. É verdade mesmo. Tanto que o nosso primeiro encontro foi na igreja, a gente começou a falar de coisas incomuns da família, do que ela estava passando, do ministério. A Luciana estava vivendo um momento de decisões, eu também. Então a gente orava muito pelo ministério. E eu estava muito escaldado com esse negócio de relacionamento. Já estava meio, não vou mais namorar, não chega, vou segurar um pouco o tempo. Então a Luciana apareceu bem nesse tempo onde tanto ela como eu estavam com um anticorpos na questão de relacionamento. Então foi muito mais uma amizade construída, depois que a gente começou a namorar, que eu fui ter dimensão um pouco da repercussão. Porque é óbvio que existe repercussão da mídia, repercussão até mesmo das pessoas. Nossa, ela me... Aí aquilo meio que falou assim, nossa, é verdade, mas a Luciana, ela é tão... Ela é mesmo, ela é tão... Ela é tão gente, né? É, e eu digo que ela é tão mais linda internamente do que externamente, então vocês imaginam o quanto ela é linda por dentro, que foi pra mim, eu nunca tive essa dimensão, assim, né? É, o amor está no ar aqui, né? Mas é verdade, porque a gente não fala mentira, e ela não era bem... Não, quem conhece a Luciana, pode perceber, quem conhece a Luciana sabe do que eu estou falando. A homenagem aqui deve ser pra Carol, que hoje é o último dia dela, não o meu. Mas a quem a gente deve honrar, quem merece o homem. Mas que é gostoso você casar com a Misa, é, viu gente? Tá bom. Deixa eu aproveitar, falando aí, já que casar com a Misa é bom, eu também casei com uma Misa maravilhosa. A sua Misa. A minha Misa. Eu queria comentar aqui pra gente poder praticamente concluir o nosso tema de complexo, algumas formas, ou seja, algumas compensações que as pessoas fazem, que são situações de atitudes de... Oh, estou esquecendo aqui. Mecanismos de defesa. Meu Deus do céu, obrigado, viu? É a sexta-feira. É a sexta-feira. Então são mecanismos de defesa que nós criamos. E eu até pedi pra nossa produção preparar. A primeira, o primeiro delas que acontece normalmente é a... Tá no ponto, viu gente? É a compensação. Pode soltar, por favor. Então é a compensação. Olha só, são mecanismos de defesa. O primeiro deles é isso, é a compensação. Ou seja, que é essa procura pra superar, né? Superar uma desvantagem, uma desvantagem que a pessoa tem. Ou seja, todos nós temos situações da nossa vida onde nós estamos desfavoráveis em uma área. Ou seja, e aí a tendência natural de tentar compensar isso com alguma coisa. Então, esse é um dos mecanismos. O segundo é a racionalização, que são pessoas que criam aquelas explicações e razões para os seus fracassos e para os seus sentimentos distorcidos, muitas vezes, da inferioridade, decorrência da inferioridade. Então, a tendência normalmente é a pessoa racionalizar. Não, sabe por que isso? Ah, por causa disso, disso, disso. Sabe por que essa situação? Por causa disso, disso. Por exemplo, alguém que tem uma compulsão por roupas, por comprar. Então, compra coisas de grife, mas aí justifica, racionaliza. Sabe por que eu comprei isso aqui? Ah, o tecido é muito mais durável. Ah, isso aqui estava na promoção. Aí foi lá e comprou 10, né? Estava na promoção e comprou 10, 20. Então, são situações que a pessoa acaba criando, né? Vamos ver um outro que nós também separamos, que é a projeção, que atribui a terceiros os seus erros ou seus desejos pessoais. Isso acontece muito. São pessoas que transferem a responsabilidade para outras. Ou seja, o culpado foi o Maurício, o culpado foi o Guerra. Então, assim, por quê? Por isso que eu estou sofrendo tudo isso. Então, assim, a pessoa nunca faz nada, mas na realidade ela transfere a responsabilidade para outras. O terceiro, o quarto, é a identificação. É quando nós adotamos, assim, mentalmente uma aparência, né? Uma propriedade ou qualidade de alguém. Ou seja, então ela vai se identificar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é bem sucedida naquela área ou em outras áreas. Então, ela vai tentar imitar todos os aspectos. Não é assim, não é inspiração, é imitação mesmo. É imitação mesmo, né? O tom de voz, as roupas que a pessoa usa, o corte de cabelo, enfim, isso acontece demais, né? Então, isso acontece muito, que é uma outra área que nós vamos abordar aqui, que é a questão das imagens falsas, né? Ou seja, então a pessoa se associa a uma imagem falsa que não é dela. Então, por isso que nós temos tantos ídolos aqui na nossa sociedade.